Olá, eu sou a Vivi, professora, administradora das redes sociais, voo de bike, salto alto e ciclista. Conheço o Goura desde 2015, bem antes de ser vereador. E o Goura é uma fonte de inspiração. É um dos poucos políticos, se não o único, a apoiar as causas da mobilidade no Paraná, a querer construir ciclovias próximas rodovias para proteger os ciclistas, a desenvolver dezenas de rotas psicoturísticas pelo Paraná. E claro que me inspirou a abrir, desenvolver e principalmente trazer as mulheres e trabalhar pela bicicleta nas redes sociais. Essa fonte de inspiração como político, como homem e como ciclista, nos faz pensar o quanto a política é importante para que tenhamos mais ciclovias, mais segurança, mais mobilidade e mais bicicleta. Vamos de bike, salto alto, Goura 12108. Tchau, tchau. Tchau.